Hora de falar de mercado imobiliário, eu tô aqui com Silvia Canabarro, que é corretora e avaliadora de imóveis. Silvia, voltamos às máscaras. Voltamos às máscaras, tudo bom, Carmen? Tudo, tudo. Silvia, o que temos pra hoje? Bom, pessoal, nós vamos começar o ano apresentando um imóvel bem chuto e o atrativo dele, Carmen, é perto da Praça da Encontra. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Nada melhor do que tu morar perto de uma praça, onde tu possa fazer o teu exercício, caminhar, levar o teu pet pra passear, além do empreendimento por possuir toda a infraestrutura, piscina, brinquedoteca, fitra. E o quintal é a praça. E o quintal é a praça. É um imóvel instinto de 138 de área privativa. São duas suítes, sendo que uma é uma mega suíte com banheira de hidro e tudo mais. Um imóvel pronto, super atualizado. E também, assim, ó, fica todo, praticamente todo montado. É você entrar e morar. Um andar alto, com uma vista maravilhosa. E ali, perto da Praça da Encontra, nós temos tudo, né, Carmen? Ah, com certeza. Temos banco, temos loja, temos supermercado. Banca 43, a banca da Londres, não é? Exatamente. E hoje, um ponto cada vez mais valorizado por tudo que aquela região oferece. Com certeza. Não percam, então, essa oportunidade de conhecer esse imóvel em chuto, quem tá procurando uma área privativa relativa, em torno de 138, esse é o imóvel pra você. E se você quer vender também o seu imóvel, a Silvia faz avaliação e vende, não é? Exatamente. Só me procurar 99711414 e eu tô aqui pra ajudar você. Obrigada por hoje, Silvia. Eu que agradeço. Obrigada.